Olá, meus amigos que acompanham e curtem o nosso canal. Sejam muito bem-vindos. E Bolsonaro não irá deixar barato neste ano de 2024. Ele irá brigar para reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes e tornar-se elegível novamente. O nosso amigo Alexandre Garcia trará detalhes sobre esse assunto. Antes de tudo, convido vocês a curtirem e compartilharem este vídeo, pois a sua ajuda é fundamental para nós aqui do canal. O presidente Bolsonaro, como se sabe, em outubro, foi declarado inelegível no Tribunal Superior Eleitoral por 5 a 2. Ele recorreu e foi negado o recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Agora ele está recorrendo à Suprema Corte. E foi feito o sorteio do relator. Sabe em quem vai ser o relator do pedido de Bolsonaro para que ele não seja condenado à inelegibilidade? O ex-advogado de Lula, o hoje ministro Cristiano Zanin. Vamos em frente. Eu não vi manifestação do Papa, talvez tenha sido feita muito discreta, sobre a prisão de padres na Nicarágua agora, mais 12 padres do Natal para cá, pelo regime de Daniel Ortega, que foi duas vezes presidente antes disso, mas assumiu em 2007 e não largou mais. porque ele prende quem for candidato, adversário. Quem quiser o cargo de presidente, ele manda prender. E funciona. E agora o mundo todo está sabendo que a maior floresta tropical do continente, depois da floresta amazônica, é lá na Nicarágua, foi declarada lá atrás pela Unesco como patrimônio da humanidade, como reserva da biosfera, está sendo destruída. Já perdeu 20%. Só neste século, nesses últimos 20 anos, perdeu 20%. Extração de madeira, dizem que é ilegal. Madeira que é comprada pela China. E mineração lá dentro, dizem que é ilegal também. É no regime de Ortega. E o pessoal da defesa do meio ambiente também não fala nada. É uma coisa para a gente pensar, né? É de nomes também. Virou notícia uma onça do zoológico de Brasília que conseguiu galgar um pilar da fossa onde ela fica presa. Subiu e foi até lá em cima e chegou perto das pessoas. Como se sabe, a onça, que é o jaguar onça, é típico do Brasil. Tem a mordida mais forte dos felinos. Você vê uma onça caçando jacaré, como faz, né? Aliás, jaguar significa onça na língua indígena brasileira. Jaguaribe é rio da onça, por exemplo. Jaguatirica é uma onça pequena. Mas, enfim, o que eu queria falar aqui da onça é que o nome da onça é uma onça macho. É peter. Uma onça bem brasileira é peter. Gente, eu lembro de um simpático cachorro que a gente pegou na rua, abandonado, lá em Porto Alegre, na Zona Sul e em Ipanema. E não sei por que a gente deu o nome de Pierre. Aí levamos ao veterinário para fazer um exame geral, né? Em geral, esses animais estão com vermes e tal. Aí o veterinário foi irônico com a gente, morria de rir, ele dizia, é, vira lata, dá nome estrangeiro. E ria. E eu entendi a profundidade do que ele estava me dizendo. Então só, me chama a atenção, sempre que ganha o Prêmio Nobel da Paz é porque fez alguma coisa em benefício da humanidade. O Prêmio Nobel da Paz de 2007, deixa eu ver se foi 2007 mesmo, é um banqueiro de Bangladesh, 2006. O Muhammad Yunus recebeu o Prêmio Nobel da Paz porque ele libertou milhões de pessoas em Bangladesh criando microcrédito no seu banco. Empréstimos inferiores a 100 dólares. Isso representou a libertação da miséria para muita gente. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por isso. Pois agora ele foi condenado à prisão. Seis meses de prisão porque no banco dele ele não criou um fundo de assistência social para os funcionários. Supostamente lá não tem previdência pública estatal. Cada um tem que, uma grande empresa tem que criar um fundo de assistência. É que tem, não é? Tem, principalmente nas empresas estatais. e ele está sob fiança entrou com recurso mas parece muito claro que é uma questão política porque a atual chefe de governo vai ter eleição de A7 e ela quer quinto mandato. E ele estava criando um partido político que ia fazer frente a ela. está muito parecido com uma decisão judicial de cunho político. É o livro que eu mais gosto aliás do Jorge Amado que se chama Navegação de Cabotagem. É um livro de memórias onde ele vai amarrando as histórias da vida dele assim como a navegação de cabotagem de porto em porto. E ao final ele conclui dizendo que ele não gostaria de ser lembrado com pompa não gostaria de nenhum monumento nem entrar para a história cavalgando a glória. Ele diz assim isso aqui é só miudezas de uma vida bem vivida. É exatamente o contrário do que o Supremo Tribunal Federal está passando neste momento porque ali por alguma razão a sociedade é parte o Congresso é parte a imprensa é parte eles foram sim colocados num lugar de semideuses e aí eles estão precisando voltar para o eixo é disso que se trata ocuparam espaço demais durante muito tempo bem lembrado pelo Augusto mais uma vez e aí Paula eu para não me alongar aqui eu queria só dizer que o Congresso Nacional tem uma chance histórica o senhor Rodrigo Pacheco presidente do Senado e por consequência presidente do Congresso Nacional tem em mãos uma chance para entrar para a história para o lado bom da história depois de ter sido cúmplice de tudo isso que nós estamos vivendo de ter deixado o Congresso Nacional de joelhos na Praça dos Três Poderes especialmente sendo chicoteado pelo Poder Judiciário que legislou e continua tentando legislar mas quando o Congresso faz valer uma proposta de emenda constitucional a prova no Senado com maioria de plenário com todos os ritos cumpridos uma emenda à Constituição sendo que a Constituição nasceu ali dentro nasceu no plenário do Congresso Nacional do Legislativo portanto é o Legislativo quem tem a prerrogativa e lá estão 513 deputados e 81 senadores eleitos pelo voto popular e todo poder emana de quem é da sociedade é do povo só estão só estão